Um tanto que ficou assim, puxando a galvão, né? Mais que mais, eu quero agradecer isso aqui para o tamanho da arueira, né? A arueira, se a pessoa leva o poste, pode fazer a... A mulher, como falou, e lá vai que vai, você está dando tudo. E aqui diversos, os outros plantas que eu vou usar. O que é o churicará? É o jucá. O jucá, isso também, a pessoa, ele é medicinado. A fruta dele, eu acho que a pessoa pode fazer o jucá, para tomar o chá da casa do jucá. A pessoa está com dor, com dor, com dor, com o rosto, com a roupa, com a roupa, com a roupa, com a roupa, com a roupa. O jucá, medicinado. E já existe o gel de arueira para a meninação, não é? E aqui falar sobre a arruz, a samba. E aqui o flama pode filmar. E aqui o flama pode filmar. Faltou muitas plantas de gente aqui, nós temos camuseta, temos seda, a lueira, o chão. Aí eu repreendo, a camuseta. O camuseta.